Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer uma abertura de caixa, acho que eu nunca fiz abertura de caixa da Avon. Porque assim, Avon é quase não revendo, gente. A Avon é mais consumo, assim, meus, familiares, poucas pessoas compram Avon comigo. Aqui no condomínio, umas duas ou três pessoas, no máximo, assim. Mas, Avon é mais consumo mesmo, consumo aqui de casa da minha família. Mas de vez em quando tem alguns pedidos, e dessa vez teve alguns pedidos dessas duas pessoas aqui do condomínio, justamente. E aí, hoje eu resolvi trazer essa abertura de caixa. Foi até um pedido assim, que era bem legal. Acabou de chegar, olha, tá? Só fiz abrir, tirar aqui a tampa. O peixe é o lápis, mas ainda tá aqui arrumadinho. Nem conferi ainda. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... O que veio. Deixa eu jogar a cadeira mais pra cá, gente, porque... Pronto. Aqui veio o Aquavibe, Frozen Maracujá, Aquavibe Alfazema, e o Aquavibe Pet Blue. Esse aqui estava numa promoção. Comprava dois e ganhava um. E ainda estava em promoção. Além de comprar dois e ganhar um, ainda estava em promoção. Esse daqui. Essa, gente, é a campanha 18. Eu não sei como é nos outros lugares, mas aqui, Avon, você só pode fazer pedido no último dia do ciclo. Então, eu não tenho ideia que nem o Boticário, Natura, que no dia que eu quero, eu vou lá, faço meu pedido, e com dois, três dias estar em casa, não. Eu não sei se funciona assim pra todos, todos os estados, pra todo o Brasil. Mas aqui é assim, né? É ruim, porque, por exemplo, o ciclo começou tem uma semana. Então, assim, eu só vou fazer pedido, poder fazer pedido no final do ciclo, no último dia do ciclo. Aí eu acho, assim, meio chato, né? Porque, às vezes, a gente quer uma coisa logo, né? E aí tem que ficar esperando. Tem uma vizinha mesmo que comprou algo aqui. E todo dia ela me pergunta, cadê? 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 Porque acostumada, às vezes, compra o Boticário e com dois, três dias na semana eu entrego, né? Aí, pera aqui as revistas, né? Deixa eu tirar a Lola aqui de cima. A revista do ciclo 20. A revista do ciclo 19. Não tinha recebido, porque eu não fiz pedido no ciclo passado. Eu ainda não recebi revista, veio tudo agora. Ainda bem que, às vezes, não vem. Aí eu peguei o Black Essential. Tá, pra promoção, gente, preço muito, muito, muito bom. Tá, se eu não me engano, eu peguei por 21 reais ele. E o rapaz aqui do condomínio, ele pediu. Aí eu aproveitei e tava me promoção e pedi mais um, né? Não sei se é bom. Vamos ver. Foi a mesma pessoa que pediu os três Aquavib. Aí me pediu mais um desse aqui. Aí veio desodorante. Também, né? É que eu vendo muito também da Avon. É desodorante. Eu tenho uma cliente que, nossa, compra desodorante comigo. Que diz que o filho dela gosta muito, que não mancha a roupa, não mancha a parda da escola. Há dois desodorantes. Mais um desodorante. E são baratinhos. Esses desodorantes são três e alguma coisa. São bem baratinhos. E sempre vem pra almoção. Nossa! Aqui são da minha irmã. Ela me pediu esses esmaltes da Colaprend que eu gosto muito. Aqui é esse novo batom. Que tá passando aí um materializado. Minha irmã também pediu. Aí eu pedi pra mim Esse Creme gel Delineador para sobrancelhas. Não sei se é bom, né? Mas tava no trecinho bom E aí Desastrada como sempre. Eu pedi, não sei se vai combinar comigo, né? Essa foi a coisa que eu achei que mais iria combinar. Vamos ver. Mais um Desodorante Aqui É meu também É Aqui é um Ai, esqueci É um Como é que chama, gente? Não é pincel, não. Pra sobrancelha, gente É Esqueci o nome Esse aqui é a parte mais grossa, né? Pra... Eu peguei justamente pra usar junto E aqui a parte fininha Que é pra Contornar, né? Essas partes mais finas Então Tava até em promoção Tava até em promoção os dois juntos E aí eu peguei Aqui é tipo uma canetinha, né? Bem fininha, né? Bem fininha Então aqui Acho que eu Passo aqui E contorno aqui E contorno aqui E contorno aqui essa parte mais fina E aqui é pra Parte mais cheia, né? Testar, né? Se não prestar Já não compro mais Às vezes a gente se empolga Com as coisas que a gente vê Mas depois não é nem presta Nem isso Aqui, gente Foi Sandália Muito fofinha Muito bonitinha Da Beira Rio Olha que gracinha Eu gosto dessas sandalias No verão Assim Essa eu peguei pra mim Muito bonitinha Já vim querendo pegar A tempo Só que Sempre tá em falta Sempre tá em falta Dessa vez eu peguei Muito fofa, gente Uma graça, né? E parece bem confortável Ela é É bem confortável Bem acolchoada aqui, ó Eu já tive um ano desse modelo Mas não era confortável, não Depois ela rachou Tomando toda a ralinha Aqui, rachou E agora eu peguei essa aqui Na verdade Quem me chamou a atenção Pra essa sandália Foi minha vizinha Ela assinou na revista E quando eu vi É Eu achei tão linda E aí Quis pegar pra mim também E vem a minha E aqui a dela Uma coisa Muito linda essa sandália É que parece um tecido, gente É um tecido isso aqui, ó Gostei muito, né? Vamos ver se é confortável Confortável deve ser, né? Rasteirinha sempre é confortável Aqui é da minha mãe Gente, minha mãe Eu costumo dizer que minha mãe é uma centopeia Gente, minha mãe Ela não pode ver um sapato Que ela quer Ela é a louca dos sapatos Quando eu vou limpar aqui O quarto Gente, é tanto sapato Pelo amor de Deus Dou a esses sapatos É tanto sapato Tá com um ano de poeira Que não calça E assim Ela sai pouco, né? Agora ela sai muito mal Um tempo atrás Ela tava mais Mais ativa, né? Agora vai dar 83 anos, né? É Artrose e tal Ela não sai mais Ela sai comigo Então O máximo que ela vai assim Sai durante a semana É pra igreja Com uma vizinha que Sempre leva ela Então assim Não precisa ir tanto sapato Aí ela pediu Quando ela veio esse sapato Na revista Ela Eu quero esse sapato É muito lindo Eu quero Tire pra mim Eu quero, eu quero, eu quero Ela adora essas coisas brilhando Olha Ela quis Porque quis Não tinha o número dela Ela não pede Ela calça 33 Ou 34 Dependendo da forma Ela não mais pega E pega que eu boto algodão Será que eu tô achando Gente, muito grande Esse sapato não vai dar Vai ficar engolindo O pé da minha mãe Vai engolir Olha É 35 Mas vai engolir Com certeza Que não é que eu tava usando O sonho, né? E aí vem alguns brindes aqui Que eu nem sei Por que Nunca dá brinde nenhum Aí vieram alguns brindes E aí É Eu nem Não entendi Veio um lápis Um delineador Não muito Um cor cinza Metalizado Uma coisa assim Não faz mais Na minha cabeça Veio um batom Da Color Friend Que eu não sei Qual é a cor E veio Uma caixa de sabonetes Encanto Com 4 unidades Ah, eu separei aqui Que vocês me perguntam Sempre Qual batom que eu tô usando E eu sempre esqueço Alguém até deixa No comentário do último vídeo Pra eu falar Qual batom que eu tô usando Geralmente, gente Eu uso quase sempre o mesmo batom Na hora de gravar Eu vou lá e pego O que tiver na frente Este É da Da Make B A cor dele E esse é o Gente, a situação da pessoa Ainda não fui consertar o óculos, né Ainda não tive tempo de ir no centro Trocar Porque ainda está na validade O óculos É o Perfect Matte Chique Purple É o Matte Chique Purple Da Da Make B Gente, olha como eu tô suada Tá um calor Tá um calor Muito calor E foi isso, gente Esse foi o meu pedido Da Avon Foi um pedido Assim, até legalzinho Grandinho Geralmente não é tudo isso, não Geralmente é Um perfuminho Algumas coisinhas assim Pra casa Shampoo Que eu gosto muito de pegar Shampoo da Avon, né Porque aquele entrão E aí é muito cabelo Então Eu gosto de pegar ele Geralmente é isso aqui Hoje foi Excepcional, né Veio mais coisas Mas geralmente um pouquinho O meu pedido da Avon Tá bom? Espero que gostem Beijo Pra o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau